Oi amiga, oi mulher madura, tudo bem? Final de semana, já está aí acabando, amanhã inicia-se uma nova semana, amanhã é o dia de Deus, é o dia de ir à igreja, é o dia de agradecer, fazer seus pedidos, ter aquela comunhão com Cristo, não é? E termos uma semana abençoada daí pra frente. Bom, hoje eu tô aqui pra falar dessa família aqui ó, família Ilia, da dona Natura, mas pra quem não me conhece, primeiramente eu sou Thais Helena, esse é o canal Passando dos 40, uma revista digital pra mulher que passou dos 40, gosta de indicação, gosta de falar das coisas, gosta de indicação de perfume, de cremes, abertura de caixa, vem aí novidade com a dona Eudora, é isso. Se você gosta desse tipo de conteúdo que tá procurando, me segue, se inscreve no canal, compartilha o vídeo, coloca num grupo onde pessoas estão, quem sabe, procurando um tipo de conteúdo desse jeito, de mulher da vida real, que fala pra mulher da vida real, de mulher que passou dos 40 e fala pra mulher que passou dos 40, dá um gostei, clica, dá um like, cheio de amizade, tá? E vai lá no Instagram, me segue, arroba passando dos 40. Vem comigo, vem conhecer esses perfumes mulherão, esses perfumes aqui, pra mim, é a linha da Natura mais mulherão, mais que a linha Essencial Feminino, mais que a linha Luna, porque aqui, minha irmã, aqui só tem perfume mulherão, não tem cheirinho pouca coisa, não. Vamos começar falando do primeiro, olha como é que tá a caixinha. Esse quem me deu foi a minha irmã Sara, de Santa Antônia de Pádua. Ela me deu porque ela achou muito forte, deu dor de cabeça, eu logo me identifiquei, porque eu gosto de perfume marcante, sabe? Que você usa, todas as pessoas sentem, eu adoro, tá? Essa é a caixa, eu guardo tudo na caixa, porque é mais fácil pra você condicionar e guardar, entendeu? Eu também sou apegada à embalagem. Isso é uma outra história pra um outro vídeo, tá? Eu guardo tudo assim, quanto eu posso guardar nos saquinhos, eu guardo também. Esse aqui, olha gente, olha como é que já tá usado. Gente, que embalagem linda! Olha, olha essa parte aqui de cima, olha que cor maravilhosa! Olha, gente, são perfumes noturnos, tá? Eu acho que combinam muito mais com a noite, tá? Esse li aqui, ele é um floral muito intenso, muito intenso. É uma combinação, assim, de flores brancas e um complexo adocicado. Porém, as flores brancas, elas ficam ali dando um toque um pouco atalcado, sabe? Elas assentam, elas demoram a assentar e você sentir o cheiro das flores brancas. Mas o complexo adocicado, ah, você sente assim que você expir. Eu gosto de colocar no cabelo, pra quando eu venho, as pessoas sentirem. Eu gosto de colocar nos pulsos, pra quando eu for falar com as pessoas, eu gesticulo. E as pessoas sentem, tá? São notas, assim, levemente frutadas. Ele não é muito doce, tá? Então, o levemente frutado vai dar aquele toque, assim, feminino nele. Muito feminino. É um perfume extremamente feminino, esse lia tradicional. A gente chama de lia tradicional, né? Na revista, pra dona Natura, é apenas ilia, tá? Del Parfum. Gente, dura muitas horas no corpo. A saída não é nada talcada, ou quer dizer, alcoólica. Talcado tem um pouquinho, quando assenta, tá? Mas não tem uma saída alcoólica. Gente, um pouquinho que você bota, fica o dia todo. A roupa só sai quando lava. Ele é maravilhoso, gente. Ele é maravilhoso, gente. É um perfume delicioso, tá? Vale muito a pena. Agora, no ciclo 13, ele tá vindo a R$ 99,90. Ele é R$ 129,90, tá? Pra quem não tem, vale muito a pena ter. Você vai se apaixonar por esse perfume. Forte, intenso. Gruda na pele. Como se não bastasse, ficou bastante tempo. E lia aí. Aí veio a dona Natura e botou esse aqui, ó. Esse roxinho. Ah, eu adoro o perfume com essa coloração. Porque eu imagino logo que ele é forte. Eu imagino logo que é um perfume pra eu colocar de noite. É um perfume sedutor. Que é o Ilia Secreto. Ao ver na revista, foi isso que eu pensei dele. Olha como é que ele é. Ah, o Ilia Secreto. Olha aqui como tá usado. Eu uso mesmo, hein? Ah, como eu uso. Ah, Ilia Secreto. Sabe como é que eu sou, né? Eu gosto de usar bastante antes de fazer a resenha. Eu não gosto de vídeo de primeiras impressões, não. Ah, o Ilia Secreto é maravilhoso. Você deve ter visto aí no meu vídeo de que tem de novo. Não tem muito tempo que eu tenho o Ilia, não. Eu comprei ele em abril, tá? O Ilia Secreto, realmente, ele tem algo de mulher enigmática mesmo. Também é um perfume pra de noite. Também. É um perfume que... Ele fica tão quanto o outro no corpo. Tão quanto. Tá? É um perfume que é um floral intenso. Assim como o outro. Também possui flores brancas. Que eu creio que seja fundamental pra dar uma suavidade ao Ilia intenso. Secreto, que dica, desculpe. Tem notas adocicadas. E um toque de café. Eu pouco sinto o café. O café fica ali. Na intensidade. Depois de um tempo, você sente um pouco de café nele. Mas pra mim, as notas adocicadas aparecem mais do que esse. Sabe aquela coisa meio ameixa? Não sei. Frutas roxas que me lembra. Me lembra isso. Fica horas no corpo, gente. Também gosto de jogar nos cabelos. Acho lindo o nome dele. Ilia secreta. Pois é. Eu indico pra um primeiro encontro. Eu indico pra uma conversa a dois. Pra uma noite a dois. Uma noite que vai ficar ali. Secreta no seu coração. Na sua mente. E na lembrança olfativa. Das duas pessoas que participaram daquele momento. Super indico. Só tem uma coisa. Você se apaixonar. Tá? Ele tá R$ 129,90. Não tá na promoção dessa vez. Mas vale cada centavo. Ele cabe na bolsa. Você pode levar se você quiser. Mas você não vai precisar repor. Porque ele vai ficar lá. Nas suas dobras. Nas suas esquinas. Ele vai ficar lá. E na lembrança de quem estiver perto de você. O último a ser lançado foi esse aqui. Ilia Laços. Eu ganhei um flaconete. Que é uma amostra. Eu chamo de flaconete. É que eu sou antiga. Passei dos 40, afinal. É o Laços. Eu usei até o final. E eu fiquei tão apaixonada quanto. Não a ponto de esquecer o Ilia tradicional. E o Ilia secreto. Gente. Olha como é que tá usado. Ele tem a cor do amor, eu acho. Vermelho. Com dourado. A cor da paixão. A cor do entrelaçamento. A cor. De um toque maravilhoso. Gente. Ele é muito cheiroso. De todos. É o que tem mais a minha cara. De todos. Tá. É o que tem mais a minha cara. Também é tido como floral intenso. Que é o principal ingrediente da família toda. Porém. Porém. É como eu digo. Aquele. O floral. Fica ali na pele. Dando suavidade. Tá. Dando aquele toquezinho atalcado. Amadeirado. Também possui. Flores brancas. E ele tem um complexo amadeirado. Ambarado. Por isso é vermelho. É o âmbar que dá isso. Esse amadeirado. Tira qualquer coisa enjoativa do perfume. Você pode até enjoar desse. Eu nunca. Ficar enjoada. Achar que pesa. Esse não. Esse não. Ele tem um toque adocicado do Kumaru. Que é um ingrediente aí. Que a Natura gosta de usar. Que é da biodiversidade brasileira. Ele é maravilhoso. É um presente. Que encanta. Eu me dei. Eu mesma me dei de presente. Obrigada dona Natura. Por essa família aqui. Maravilhosa. Esse aqui. Para mim. De todos. Gente. Que cheiro marcante. Também classifico. Perfume noturno. Um perfume para encontros. Jantares. Um perfume para se usar a dois. Um perfume para apaixonar. Um perfume. Para deixar na lembrança. De quem ali esteve com você para sempre. Adquira o seu. Ele também se encontra a 129,90 no ciclo 13. Não está na promoção. Estava na passada. No ciclo 12. Aí eu aproveitei. Qual dos três escolher? Não escolha. Opte. Por usar um, outro e o outro. Use momentos especiais. Use para marcar a presença. Use para as pessoas lembrarem de você. Ilia tradicional, Ilia secreto e Ilia laços. Perfumão da mulher que passou dos 40. Que está aí há mais de 40 anos marcando presença na vida de alguém. Super indico. Para quem está chegando agora, eu sou Thais Helena e esse é o canal Passando dos 40. Onde todo dia você tem um vídeo para você ficar por dentro de perfumaria, revista, abertura de caixa. Tudo isso. Clica no gostei cheio de amizade. Que é para o canal crescer. Compartilha. Se inscreve. Vai lá no Instagram e me segue. Arroba Passando dos 40. Para ter indicação de perfumes maravilhosos como esses. Eu tenho certeza de que você não vai se arrepender de nenhuma dessas aquisições. Se você é uma mulher forte, poderada, poderosa. Que se ama, que se quer e que quer se fazer desejar. Me conta aí nos comentários se você conhecia esses perfumes. Qual deles você usou? Qual você prefere? Qual você não usaria? Qual você ainda não tem? Muito obrigada. Fica com Deus. E tchau.